Na hora da mão, tchau, tchau! Agora vamos lá, tudo bom! Agora vamos lá, tudo bom! É vivo, vacino, águia dos rincos dos teóvidos Meu anjo deima o rincos do que? É vivo, aqua indústria possível Eu vou me disabrinte! Pegando o meu espaço, cantando tudo pelato No abrigo é brincadeira Se coloque, derrubar, cantando o meu compasso Ela é só para a gente ver como um bom. O que é que faz? O que é que faz? O que é que faz? Mas o que faz? O que faz? Tiena tudo, tiena tudo, tiena tudo, tiena tudo, tiena tudo, tiena tudo! Chegou o meu casco, o meu casco A sua cor que não é minha cadeira Deu o meu casco, o seu bem de compas Te da zero, levantou Deu o meu casco, o meu casco Ueda, 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 o meu casco Agora só vocês que querem escutar Ueda, o meu casco Muito forte, hein? Ueda, o meu casco Ueda, o meu casco Agora vamos finalizar Vem forte, com a palma na mão Vamos lá! Vamos lá! Pessoa, uma salva de palmas Pra todas as Pessoas manejosas Por quê? Porque não é fácil subir aqui no palco Verdade, você consultou tudo o quê? Eu tenho